Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Existem diferentes coisas que nos atraem em uma pessoa, seja o jeito dela, sua beleza, seu carisma. Em relação a Krishna, isso não é diferente. Embora ele seja atrativo por tudo, tem aspectos que chamam muito a atenção de algumas pessoas. E por isso, eu resolvi fazer uma listagem de 10 fatos que atraem as pessoas em relação a Krishna. E para ser justo, eu fiz uma pesquisa em minhas redes sociais, onde meus amigos puderam escolher o que chama mais atenção em relação a Krishna. 1. Krishna e a dança da raça A dança da raça foi o evento mais magnânimo que Krishna realizou. Quando ele encarnou como Ramachandra, muitos sábios desejaram se relacionar com o Sr. Rama, mas não puderam. Então, na vida seguinte, eles puderam nascer como gopis. Os Vedas dizem que as gopis são as maiores devotas do Sr. Krishna. E Krishna, muito feliz com elas, um dia, resolveu fazer uma dança. A dança da raça. De acordo com as citações védicas, essa dança durou o tempo correspondente a toda a criação do universo material. 2. Krishna é tudo atrativo Krishna é o mais belo. A própria palavra Krishna significa o todo atrativo. De acordo com Parashramuni, uma pessoa pode ser atraída por beleza, força, fama, poder, renúncia. Mas ninguém consegue atrair todos por essas diferentes coisas. E Krishna consegue atrair todos por essas diferentes coisas ao mesmo tempo. 3. Krishna é o mais belo. É quem dá a lembrança. De acordo com os Vedas, estamos nesse mundo material há muitos milhares de anos. Nascendo e morrendo. E cada vez que nos envolvemos com coisas materiais, acabamos esquecendo sobre a nossa verdadeira natureza. Mas quando fazemos práticas de mantras, atividades que estão de acordo com o Dharma, Krishna bondosamente nos dá a lembrança de nossa verdadeira origem. 4. Krishna também dá o esquecimento. Imagine Deus como um pai bondoso. Ele vai fazer de tudo para poder ensinar o filho e ao mesmo tempo vai tentar satisfazê-lo. De acordo com os Vedas, muitas almas chamadas Nityabadas, elas desejam se esquecer de toda a sua origem. Imagine a seguinte situação. Você mora fora de uma prisão. Mas por passar o tempo na prisão, você acaba se esquecendo da sua verdadeira casa, que é fora da prisão. E isso acontece pelo desejo da pessoa. Como eu comentei no primeiro, Krishna, ele atrai todas as entidades vivas do universo. Uma vez, Narada Muni estava passeando e o cupido o encontrou. Ele sabendo que Narada Muni nunca se envolveu com o sexo oposto, ele imaginou. Se eu usar minhas flechas em Narada e ele ficar apaixonado por alguém, eu vou ficar muito famoso. Quando Narada viu o cupido apontando as flechas para ele, ele disse, opa, opa, opa. Por que você vai atirar essas flechas em mim? Ele falou assim, porque eu quero ser famoso. Aí Narada disse, se você quiser ser famoso, atire as flechas em um menininho azul que vive em Vindavana. Com certeza você vai ser muito famoso. E o cupido foi até Vindavana. Chegando lá, ele pôde ver Krishna. Mas a beleza de Krishna era tão estonteante que o cupido desmaiou. Na verdade, até a flecha do cupido entortou. E por isso Krishna é chamado de Madhana Mohana. Que ele tem um grande poder de sedução. 6. Krishna manifestou a forma universal. Existem várias citações que Krishna, em diferentes momentos, mostra a forma universal para diferentes devotos. Mas a mais importante é a que nós encontramos no Bhagavad Gita. Quando Arjuna estava confuso sobre seu dever, ele pede para que Krishna mostre essa forma universal. E Krishna bondosamente mostra a forma universal, onde o presente, passado, futuro, o grande e o pequeno, são encontrados em cada ponto da visão. Onde Krishna mostra todas as encarnações. Krishna mostra todas as diferentes energias. Algo que deixou Arjuna totalmente tonto. Até que Arjuna pede, volte a sua forma com dois braços. E Krishna atendeu o pedido de Arjuna. 7. A forma que ele está presente em nossas vidas. Krishna participa da vida de todos, como Paramatma. Os Vedas dizem que em uma árvore, existem dois pássaros. Um está comendo os frutos da árvore, e outro só está observando. Este outro é Krishna. Os frutos são os desejos materiais, e a árvore é o corpo. Krishna está sempre junto com as almas, não importa aonde quer que ela vá. Não importa qual corpo ela tenha. 8. O Nascimento dele Krishna apareceu de uma forma muito mística. Para poder punir, o seu tio materno chamado Kansa. Ele aparece como uma forma de Vishnu. E depois se transforma em uma bela criança, que é levado para Vrindavana. 9. Ele é o ladrão de corações. Existe uma energia interna de Krishna chamada Radharani. Ela se personifica como uma bela mocinha. O seu sentimento de amor por Krishna é tão grande, que Krishna, percebendo isso nela, ele aparece em outra encarnação como Chaitanya Mahaprabhu. Justamente para poder entender os sentimentos de amor de Radharani que são incompreensíveis para todos nós. 10. Krishna toca lindas melodias em sua flauta. De acordo com os Vedas, Krishna é um exímio músico. Ele está sempre tocando sua flauta e deixando todos os habitantes de Vrindavana felizes. De acordo com as 64 qualidades de Krishna, uma das principais é ele tocar sua flauta. E ele só toca essa flauta nesta encarnação e na sua fase juvenil. Então pessoal, essas foram as 10 qualidades de Krishna e 10 fatos que chamam a atenção e atraem as diferentes pessoas. E você, tem uma lista? Coloca aqui embaixo nos comentários. Quem sabe eu faço vídeo 2. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.